Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde uma doninha ataca uma marmota. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. Doninhas são ousadas e agressivas predadoras. Elas geralmente caçam sozinhas, alimentando-se principalmente de camundongos, ratazanas, ratos e coelhos. Por causa de seus corpos estreitos, as doninhas são capazes de perseguir e capturar roedores em suas tocas e persegui-los através de buracos e fendas. Qualquer animal que entrar em seu radar e for considerado uma presa, será atacado com grande ferocidade. E dessa vez, uma marmota entrou em seu caminho e acabou sendo atacada pela predadora que mostrou os seus poderes. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma doninha encontra uma marmota e ataca ferozmente. A marmota tenta se soltar a todo custo, mas a doninha permaneceu grudada, mordendo a marmota tentando matá-la. Apesar da marmota ter lutado bastante, ela não foi párea para a doninha, que acabou matando e carregando para comê-la. Você já tinha visto algo parecido com essas imagens que acabamos de apresentar? Deixe um comentário, dê um like e inscreva-se no canal.